Boa tarde, pessoal. Então, o objetivo do nosso trabalho é calcular um passeio, né, em torno de um grafo temporal que visita todos os vértices no menor intervalo de tempo possível. Lembrando que um grafo temporal é aquele grafo em que seus vértices continuam o mesmo, certo? E as suas arestas vão mudando no decorrer do tempo, ok? Então, na apresentação anterior, nós colocamos algumas definições preliminares, né, para a formulação do problema geral e como o final não ficou legal, eu não me senti muito bem no final com a forma da apresentação, eu vou retornar a definição de partição de um grafo temoral e função potencial. Então, na partição de GD, considera o particionamento no tempo T1 do conjunto de vértices V de um grafo temporal delimitados por grau GD, em partes distintas T e L. Então, nós temos aqui nessa figura a parte de T que tem esses quatro vértices vermelhos e na parte L onde nós temos esses quatro vértices pretos, certo? Então, a união de T com L, nós vamos formar o V, que são um conjunto de vértices, certo? Eu não coloquei as arestas porque eu quero mostrar para vocês que esses vértices sempre vão ser os mesmos, o que vai mudar é o quê? As arestas entre esses vértices, certo? Então, a cada vez que eu olho, a ligação existente está mudando, ok? Então, considere T como conjunto terminal, condeno T igual a K, vértices terminais, chamados de Uzinho, né, e L como conjunto remanescente contendo L, N menos K, a vértices restantes, certo? T conterá inicialmente o conjunto de todos os vértices não visitados no grafo, enquanto L contém os vértices visitados, inclusive V1. Então, esses vértices vermelhos são esses Uzinhos que pertencem a T, certo? E aqui eu vou ter o N menos K, certo? Então, lembre-se que quando eu tenho uma partição de GD, o objetivo é eu formar pares de vértices terminais, certo? Então, é formar K pares ordenados junto de vértices terminais, de modo que haja uma caminhada temporal pelo grafo, que se afasta de U e chega a uninha e tem duração não superior a ODN sobre K. Então, o que significa dizer quando ele fala que é formar KD pares ordenados de juntos? É formar dois pares, ele vai fazer uma caminhada, que vai sair de um vértice vermelho, essa caminhada pode passar para o lado L, onde ele vai encontrar com alguns vértices pretos no caminho, e ele vai voltar novamente para até encontrar um outro vértice vermelho, certo? Isso é a caminhada. Então, o vértice inicial e o vértice final tem que ser elementos de T, certo? Então, por exemplo, suponha que existe uma caminhada temporal em GD saindo do vértice terminal U, que vai ser, por exemplo, esse 2, passando por vértices remanescentes, que são esses pretos, e chegando a outro vértice terminal unha. Então, ele fez essa caminhada de 2, passando por 1, passando por 3, por 5 e por 6, certo? Então, ele começou em T e terminou em T. Então, esses 2 e esses 5 são pares terminais. Então, o objetivo é você fazer uma caminhada que ela comece com o vértice de T e termine com o vértice de T. Observe que, nessa etapa do tempo, ele fez essa caminhada, porque existia arestas que ligavam esses vértices que poderiam fazer essa caminhada, certo? Então, e sobrou esses dois vértices aqui, vermelho, 5 e K, certo? O que é que vai acontecer? Como o T só pode ficar pares alcançáveis, esse 5 e esse K vai ter que passar para o L, certo? Porque aqui só pode ficar os vértices terminados. Então, esse conjunto aqui, ele vai passar para cá. Então, nós teremos, os vértices alcançados por essa caminhada formarão o conjunto T' contido em T. Então, eu tenho esse T' aqui, que é esse conjunto alcançável, que vai ser igual agora a T, certo? E o K e o 5 passaram para L. Então, agora eu tenho, no conjunto L, dois elementos de T, certo? Observe que, a partir de agora, eu posso fazer caminhada saindo de L para T e eu posso fazer caminhada dentro de L, certo? Lembrando que esses dois vértices vermelhos aqui, quando eles são pares alcançáveis, eu não posso novamente fazer uma caminhada com eles, eles já foram alcançados, certo? E ele não pode novamente fazer parte de outra caminhada. Então, novos pares são formados entre aqueles Uzinho pertencente a T e NL novamente, obtendo assim uma nova coleção de caminhadas. Cada uma das caminhadas pode ser concatenada com exatamente uma das caminhadas obtidas anteriormente, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer uma caminhada de K, passando por N menos K e chegando a 5. Eu tenho outra caminhada. Observe que essa caminhada é totalmente de junta a essa caminhada. Então, eu posso concatenar essas caminhadas, certo? Se essas caminhadas eu posso também ter a caminhada, é que eu possa usar outros elementos daqui, que estão na outra caminhada. O que eu não posso usar são os dois vértices terminais que foram alcançados, certo? Como essa nova caminhada que eu fiz aqui de K até 5 é uma caminhada de junta e eu alcancei dois pares terminais, esses dois pares terminais tem que passar para T, certo? Porque o conjunto de T é o conjunto onde eu tenho os pares alcançáveis, certo? Então, eu passei K e 5 para K e o N menos K ficou para K, porque ele é um elemento de L, certo? Observe que esse K, esse 5, esse 2, esse 6, ele não pode nem ser mais alcançáveis. Terminou o conjunto, eu posso concatenar esses conjuntos, certo? E formar uma única caminhada, certo? Observe que, o que é que pode acontecer? Nesse momento aí, é como se eu tivesse terminado o tempo de vida do grafo. Eu já fiz a minha caminhada. Então, esse tempo tem que ser o tempo menor possível. É isso que ele quer. Chegar a dois pontos em uma caminhada que leve o menor tempo possível. Então, se por acaso, essa daqui tiver acabado os números de vértice terminais, que são esses vermelhinhos, acaba o tempo de vida do grafo. Então, o grafo temporal para aí, certo? Esse é o objetivo dele, fazer isso no maior tempo possível. Isso significa dizer que ele fez a caminhada, a exploração temporal em todo o grafo, certo? Observe que isso está ocorrendo em etapa do tempo. Então, na etapa de tempo 1, eu tinha esse grafo, certo? Eu fiz a caminhada de 2 até 6, certo? Aí, eu fiz essa caminhada de 2 até 6, sobrou o 5 e o K em uma das etapas. Eu passei o 5 e o K para outro lado em outras etapas, certo? Depois, eu fiz uma caminhada de K até 5. Isso é uma outra etapa do tempo, certo? Depois, em outra etapa, eu passei o 5 e o K para o lado T. Então, terminou a caminhada temporal. Esse é o objetivo desse artigo, fazer essa caminhada no maior tempo possível. Essa definição que eu estou falando agora dessa partição, de pegar os elementos que são alcançáveis, que são os usinhos pertencentes a T, essa é uma definição que já existia, certo? O objetivo desse artigo será visto na próxima semana, tá? Que é o objetivo dele. Mas, isso são definições que já existem. Então, essa aplicação repetida nesse processo, formará a base de abordagem desse artigo de exploração geral, eventualmente nos permitindo explorar em ômega de log de d e n vértices em etapa odn, certo? Ou seja, ele quer alcançar no melhor tempo possível, certo? Então, definição de conjunto inicial. Um conjunto inicial, h de v de t e t' é um conjunto de vértices terminais restantes em L. Ou seja, a partir do momento que eu pego elementos de T e passo esses elementos de T para L, eu tenho um conjunto inicial, certo? Então, esse conjunto inicial vai conter os elementos que foram passados de T para L, certo? Para qualquer vértice terminal, uzinho, pertencente a esse conjunto inicial, implica que vzinho, que é esses elementos pretinhos aqui, certo? Que é que pertence a uma caminhada, ou seja, esse 1, 3 e 5 pertence a essa caminhada de 2 até 6, certo? E esse k e esse 5 não pertence a nenhuma caminhada, ele não pertence a nenhum pau alcançável, porque ele ainda não fez parte de nenhuma caminhada, certo? E aí ele faz parte, esse k e esse 5, de esse h de v, que é esse conjunto inicial, certo? Então, por essa razão, existem passeios temporais em G, partindo de todo uzinho pertencente a esse conjunto inicial e chegando em V, ou seja, ele quer dizer o que com isso? Que eu posso fazer uma caminhada começando de um elemento uzinho, que é esse elemento vermelho, em L, passando por outros elementos pretos e o final sem um elemento preto, certo? Isso não significa dizer que os pais são alcançáveis, eles só são pau alcançáveis quando na caminhada o inicial e o final são vermelhos. Nesse caso aqui, o inicial é vermelho e o final é preto. Então, eu não tenho um pau alcançável, mas eu tenho uma caminhada, certo? E essa caminhada é uma caminhada de junta dessa, certo? É isso que eu tenho que ter uma noção. A exploração, o pau alcançável, o objetivo é formar pau alcançável, que é formar uma caminhada que comece com vermelho e termine com vermelho, certo? Mas eu posso ter uma caminhada começando com vermelho e terminando no preto. Mas isso só é possível se esse vermelho estiver em L, certo? Se esse vermelho estiver em T, eu não posso começar dele e terminar em um elemento preto, ok? Propagação de um vétice terminal. Seja U pertencente a T, um vétice terminal, e definimos como propagação de U como o número de conjuntos que ele aparece em L, ou seja, o número de caminhadas que ele aparece. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que a partir do momento que eu pego elementos de T que não foram alcançados em uma caminhada e passo ele para L, significa dizer que ele pode fazer parte de outras caminhadas, certo? Então, ele pode fazer parte de uma, duas ou mais caminhadas. Então, nesse sentido aqui, por exemplo, eu tenho esse cincozinho aqui. Eu tenho a caminhada de cinco até sete, certo? E eu tenho uma outra caminhada que vai de três, de cinco, oito, cinco, esse cinco pretinho aqui, cinco, oito e cinco. É uma outra caminhada, certo? É uma caminhada que é de junta, mas eu posso juntar essa caminhada com essa cinco, e nem menos K e sete. Então, observe que o cinco, ele faz parte dessa caminhada, e ele faz parte dessa caminhada aqui. Então, ele faz parte de várias caminhadas, porque ele está em L. Se ele estivesse em T, ele não poderia fazer isso. Então, isso significa a propagação de U, a propagação de um vétice terminal, ou seja, ele pode fazer parte de várias caminhadas, enquanto ele não é alcançável, certo? Mas a partir do momento que eu faço uma caminhada, E cinco, N, menos K, nove e K, eles passam a ser pares alcançáveis. E aí eu tenho que transportar ele para T, e todas as outras caminhadas que eles fazem parte, eles vão ter que ser desfeitos. Eles vão deixar de existir nessas caminhadas, porque ele é um par alcançável, ele não pode fazer parte de outras caminhadas, certo? Então, lembrando novamente, observe que U5 participa da seguinte caminhada, U5, VN, menos K e 7, U5, V8 e V5, que é essa caminhada aqui, e ele também faz parte da caminhada U5, U5, V8 e V3, ou seja, eu tenho uma caminhada aqui, tenho essa caminhada e tenho essa caminhada. Então, isso significa a propagação de um vétice terminal. ele fazendo parte de várias caminhadas, ok? Observações. Para mostrar que em GED são formados suficientes pares alcançáveis disjuntos em qualquer etapa do tempo I, no tempo O de DN sobre K, será introduzida uma função potencial. Essa função, ela irá rastrear o número de vétices terminais contido em um respectivo conjunto inicial, certo? Então, o que significa dizer? Ele está dizendo que essa função inicial, ela vai rastrear em quantas vezes, irá rastrear o número de vétices terminais contido em um respectivo conjunto inicial. Um conjunto inicial, lembrando, é quando você tem conjuntos em L que tem elemento terminal, certo? Espera um momento. Que tem um conjunto inicial. Então, será mostrado que é possível aumentar o valor dessa função em uma quantidade grande o suficiente em cada uma das etapas do tempo. Esse é um dos objetivos que deseja se alcançar com esse artigo, certo? Então, será possível provar também que podem ser encontrados pares alcançáveis de vétices juntos durante cada uma dessas etapas de tempo em um tempo melhor, que é um tempo ômega, certo? Então, a proposta futura desse artigo é ele encontrar o maior número de pares possíveis, pares alcançáveis possíveis em um menor instante de tempo, certo? Para isso, ele vai lançar uma nova estratégia. Então, definição de função potencial. considera um intervalo de tempo arbitrário T e seja I o intervalo de tempo atual em que I varia de 1 até tal e I varia de 1 até tal. Ou seja, I pode ser um tempo qualquer entre 3 e tal, certo? Além disso, seja L0, L1 e L2 conjuntos de vétices restantes em L tais que H de V de TI é igual a 0, H de V de TI é igual a 1 e H de V de TI é igual a 2. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele tem um conjunto inicial em que ele não tem vétice terminal, ele tem um outro conjunto inicial que só tem um vétice terminal e ele tem um outro conjunto terminal que tem dois vétices terminal. então, observando essa figura eu tenho aqui em L essa caminhada que vai de 1 até 2 Nesse L aqui, esse L4 eu só tenho um vétice terminal, certo? Nessa caminhada aqui eu tenho essa caminhada aqui que eu tenho dois vétices terminais porque esse conjunto inicial aqui é um só, ele é L1 porque era a caminhada de 2 até 6 eu passei K e 5 para K ele ainda fez parte desse conjunto então, ele é essa caminhada aqui, certo? então, ele é um conjunto inicial nesse conjunto inicial eu tenho dois elementos terminais dois vétices terminais nesse L3 aqui nesse conjunto inicial eu tenho um vétice terminal, certo? eu tenho uma caminhada de 4 do vétice vermelho 4 ao vétice vermelho preto então, eu tenho um vétice vermelho então, eu tenho um conjunto inicial que só tem um elemento nesse outro conjunto inicial aqui esse L12 eu também só tenho um elemento, certo? então, recapitulando observe que eu tenho em L1 que é esse L1 aqui que faz parte dessa caminhada de 2 a 6 eu passei o K e o 5 que estava aqui para cá então, ele faz parte desse conjunto inicial aqui então, nesse conjunto inicial eu tenho em L1 V1, que é esse daqui V3, que é esse daqui V5, que é esse daqui U5, que é esse vermelho e o K, que é esse vermelhinho aqui isso aqui tudo faz parte de um único conjunto L2, que é esse aqui eu tenho VN menos K V7, que é esse daqui e eu tenho U3 esse daqui é esse conjunto L3 essa função é L3 e eu tenho L3 que é igual a V4 V6 e U4 certo? e eu tenho L4 que é igual a V2 e U1 observe que nesses conjuntos Lzinho nesse conjunto Lzinho eu tenho eu tenho, ela é vértice preto e eu tenho vértice vermelho certo? o importante é observar quantos elementos vermelhos eu tenho nesse conjunto certo? então, ele vai dizer que o conjunto inicial L1 ele tem dois elementos terminais o conjunto inicial L2 ele tem um elemento inicial o conjunto inicial L3 ele tem um elemento terminal e o conjunto inicial L4 ele também tem um elemento terminal então, esse é o objetivo da função potencial então, como é que nós definimos essa função? denotamos por P de I de V o valor potencial do vértice V no tempo I certo? e eu definimos da seguinte forma P de I de V ou seja o valor potencial de um vértice que está em L que é o vértice preto porque a gente conta o valor potencial do elemento preto certo? qual o valor potencial no tempo I? porque significa dizer que cada vez que eu olho um grafo ele muda as suas arestas certo? então, esses pretos eles vão ter outros valores dependendo de qual conjunto os iniciais ele tem então, ele vai valer o potência ele vai ter uma potência de 1 se no conjunto que ele estiver não contém nenhum elemento terminal se no conjunto que ele tiver tiver um elemento ele vale 2 se ele tiver dois elementos ele vale 3 certo? então, observe que temos P para esse grafo daqui nós temos P no L1 eu tenho esse elemento 1 ele vale 3 porque nesse nesse H1 aqui eu tenho dois elementos terminais então, ele tem mais valor então, significa dizer que ele vai ter ele vai valer esse daqui vai valer 3 esse vai valer 3 e esse vai valer 3 certo? no conjunto L2 que é esse daqui eu tenho esse 7 vai valer 2 e esse N menos K vai valer 2 certo? no conjunto 3 eu tenho o 6 valendo 2 e o 4 valendo 4 o 6 valendo 2 e o 4 valendo 2 certo? e nesse último conjunto inicial aqui eu só tenho um elemento que ele vale 2 porque eu só tenho um terminal no conjunto dele certo? então, qual o objetivo da função potencial? verificar a potência que cada elemento remanescente tem dentro de um conjunto inicial se esses conjuntos esses vértices remanescentes né? os vértices remanescentes lembrando são aqueles vértices que pertencem a L a um conjunto inicial e pertence a L que é esse conjunto daqui certo? então, a cada conjunto que esse conjunto esse elemento preto pertence e que quanto mais elementos vermelhos possuem nesse conjunto mais valorizado é o elemento preto então, o valor do elemento preto é de acordo com os elementos terminais que ele possui certo? porque se ele possui elementos pretos vermelhos significa dizer que ele pode fazer uma caminhada e essa caminhada ser uma caminhada alcançável certo? porque aqui eu tenho uma caminhada alcançável porque eu tenho um par alcançável certo? essa caminhada aqui não é uma caminhada alcançável essa caminhada daqui não é uma caminhada alcançável de 4, 6 e 4 e aqui de 6 N menos K7 também não é uma caminhada alcançável porque ela não termina em pares vermelhos, certo? Então, a função potencial é um grafo temporal, porque ali a gente falou a função potencial de um vértice, certo? Agora eu vou calcular a função potencial de um grafo. Lembre-se que se eu tenho um grafo temporal e toda vez que eu olho ele em determinado período de tempo, ele é um grafo estático. Se ele é um grafo estático, ele tem o potencial dele naquele momento I. Certo? Então, se eu tenho o tempo de vida do grafo temporal é de 10, eu vou ter 10 grafos e cada um desses 10 grafos tem uma função potencial dele, certo? Então, dado um grafo temporal de grau limitado, G de D, a função potencial é dada por Φ de I de T, ou seja, a função potencial no tempo T, certo? I de G de D, que vai ser a soma da potência de cada vezinho pertencente a L. Então, nesse nosso exemplo, nós temos que, naquele L1, eu tinha que cada um daqueles pretinhos valia um 3, então eu vou ter a soma de 3 mais 3 mais 3. No segundo elemento, eu tinha dois pretos, então um primeiro vale 2, o segundo vale 2. No L3, eu também tinha dois pretos, cada um valendo 2. E no último elemento, eu só tinha um preto que vale 2, certo? Então, no total, a função potencial no tempo I vai ser 19, certo? Então, o objetivo é você ver qual a potência do meu grafo no tempo I. Vai depender de quantos conjuntos inicial eu tenho e quantos elementos terminal eu tenho dentro desse grafo inicial, ok? Se assumimos que começamos a rastrear o valor de nossa função potencial a partir de algum tempo T, de modo que nenhum Vzinho pertencente a L, pertencente a L, pertence ao conjunto alcançável, de qualquer Uzinho pertencente a T no tempo T, significa dizer o quê? Se não existe nenhum Vzinho pertencente a um conjunto alcançável, significa dizer que não existe ainda uma caminhada de T para L, certo? Então, se não existe nenhuma caminhada alcançável de T para L, então significa dizer que a função potencial nesse momento é L, certo? Porque ela não tem conjunto inicial, e um conjunto inicial que não tem elemento terminal, ela vale zero, certo? Então, ela vale 1. Então, significa dizer que se ela tem 10 vértices pretos e nenhum vermelho, significa dizer que cada vértice preto vale 1, certo? Que ele só vai valer 2 ou 3 se ele tiver elementos vermelhos. Ele depende de elementos vermelhos para poder aumentar a potência do grafo, certo? Além disso, considere que a função potencial de um vértice, ele é menor ou igual a 3 para qualquer vértice pertencente a L, certo? Então, isso significa dizer que L é menor ou igual ao vértice, ao conjunto de vértices do grafo. Por que ele é menor ou igual a L? Porque existe ainda o conjunto terminal, que é o conjunto T, e a união de L com T dá V, entendeu? Por isso que L é menor ou igual a V. Portanto, a função potencial de um grafo temporal é menor ou igual a 3 vezes o valor do vértice, que é igual a 3N, porque o V é o conjunto de vértices do grafo, que não muda. Então, a função potencial de um grafo G no tempo I vai ser igual a 3N, é menor ou igual a 3N, certo? Para qualquer tempo I, variando de T até tal. Lembre-se que tal é o tempo de vida final do grafo. Observação. Maria, eu queria perguntar por que a potência de cada vértice é menor ou igual a 3 mesmo? Deixa eu botar aqui. Eu ia fazer uma pergunta baseada nisso. Mas esse L0, 1, 2, que vira 1, 2, 3, eu não posso aumentar, não? A função potência é definida para os valores de 1, 2 e 3. Então, no máximo, o valor potencial é 3. E quando é que o Vzinho vai ser 3? Quando eu tenho um grafo inicial que eu tenho 2 ou mais vértices vermelhos. Entendeu, Vinícius? Ah, 2 ou mais, né? É, 2 ou mais. Pode ser mais do que 2. Se eu não tiver vértice vermelho no meu conjunto inicial, cada Vzinho preto vai valer 1. Então, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma caminhada de 2 até... Não, de 2 não, que eu não posso. De 2, desses 2 pretinhos aqui, até 5. Certo? Não tem nessa caminhada nenhum vértice vermelho. Então, significa dizer que cada vértice preto aqui, ele vale 1. Entendeu, Vinícius? Entendi. Não, tranquilo. Eu só estava confundindo ali porque, para mim, estava sendo sempre o valor da potência 1 a mais do que a quantidade de vértices vermelho. Mas, no caso, quando você tem mais do que 2 vermelhos, fica em 3 ainda. Fica em 3, fica em 3. Entendeu? Ele vai valer 1 se ele não tiver nenhum elemento. Ele vai valer 2 se ele tiver 1 e ele vai valer 3 se tiver 2 ou mais. Tá. Então, olhando a definição, é porque isso é baseado no H, né? É, é baseado no H. É, isso. Mas, porque aí você colocou L2 como sendo a cardinalidade de H igual a 2. Então, deveria ser maior ou igual a 2, né? Nesse L2 aqui? No slide 46. Especificamente. No slide 46. Certo. Aí, ó. Você definiu L2 como conjunto de vértices restantes. E ela está à esquerda, blá, blá, blá. E 2, igual a 2. Certo? Ah, não. É o que significa dizer. Lembre-se que esse H de V é um conjunto inicial. Certo? Um conjunto inicial é aquele conjunto que contém vértice vermelho. Certo? Se eu tenho um conjunto que ele não tem vértice vermelho, esse conjunto inicial ele tem zero elementos. Ele vale zero. Entendeu? Cada elemento que tiver dentro dele vale zero, porque ele não tem elementos pretos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Faz de conta que esse conjunto T aqui, eu não tenho nenhum desses elementos. Certo? Não tenho nenhum desses conjuntos aqui. Eu só tenho 2 e 6. E esse vértice preto 1, 3 e 5. Ok? Então, eu consigo fazer uma caminhada de 2, passando por 3, passando por 5, chegando a 6. Então, fiz a caminhada, acabou a vida do grafo temporal. E também, observe que eu não tenho nenhum elemento vermelho para passar para L. Então, se eu não tenho nenhum elemento vermelho para passar para L, quem é o conjunto inicial? 1, 3 e 5. Tem algum vermelho? Não. Então, o conjunto inicial vai valer zero. Ficou claro? Só que o que ele está falando ali é que o H está igual a 2 e não maior ou igual a 2, entendeu? Porque aí confundiu com L. Não, mas eu acho que eu entendi. É porque assim, o conjunto L2 é o conjunto de todos os vértices que estão num caminho que tem dois vértices vermelhos, não é isso? E nunca pode ter mais de dois vértices vermelhos, porque uma vez que você tem dois vértices vermelhos, você começou, iniciou num vértice terminal, então esses vértices não podem acontecer em mais nenhum caminho. Isso, isso. Ah, tá. Beleza, beleza. Entendi agora. Em uma caminhada, você só pode ter um ou dois vértices vermelhos. Beleza, beleza. É, sim. Faz sentido pela ideia. Beleza. Por mal, ainda bem que você lembrou isso, porque às vezes até a gente se perde, mas é isso mesmo. Em uma caminhada, você vai ter um ou dois. Perfeito. Ficou claro, gente? Sim, vou perguntar. Ok. Eu estava... Certo, estava aqui. Então, quando é formado um par alcançável, que é você começar uma caminhada de U até U linha, ambos não são mais considerados candidatos a outros pares alcançáveis, ou seja, ele não pode mais ser utilizado em outra caminhada, certo? Pois considera-se nesse trabalho que os pares já sejam disjuntos, ou seja, eu tenho pares diversos alcançáveis, o que significa dizer que eu fiz uma caminhada começando de um deles e terminando por um deles, e eles são disjuntos. Eu posso fazer várias caminhadas, mas esses pares formados de vermelhos, eles não podem aparecer mais do que em uma caminhada. Se ele aparecer, que foi naquele caso dele aparecer em uma caminhada, que ele começava em um vermelho, em um vértice terminal e terminava em um preto, ele não é um par alcançável. Mas a partir do momento que ele faz uma outra caminhada e que começa por ele e termina por outro vermelho, ele passa a ser um par alcançável, desfaz todas as caminhadas que ele fez e ele passa para o conjunto T. Ele não pode mais fazer parte de nenhuma caminhada, certo? Outra observação, se o U e o linha forem removidos para ele e em T permaneça os U's não alcançável, é possível que ao longo do tempo o número de V aumente, permitindo valores potenciais maiores em cada etapa do tempo seguinte. O que ele quer dizer com isso? A proposta dele nesse artigo é fazer isso, ele quer, na verdade, não passar os alcançáveis, os não alcançáveis para ele, ele quer passar os alcançáveis, porque se ele passar os alcançáveis para ele, ele consegue aumentar a função potência, porque sempre vai ter elemento vermelho em L, e L, a função potência do grafo aumenta quando você tem elementos vermelhos dentro da parte de L, porque elementos vermelhos na parte de T não aumenta a potência do grafo. Então, ele quer fazer com que aumente a potência do grafo em cada etapa do tempo. Então, se os vértices alcançáveis ficarem lá na parte L, ele nunca vai sair de lá e sempre a potência vai aumentar do grafo, certo? Aí você imagina, se eu tiver um grafo pequeno, eu não consigo enxergar isso, eu só vou conseguir enxergar isso se eu tiver um grafo grande, com muitos vértices, entendeu? Com muitos vértices vermelhos e muitos vértices pretos, porque aí eu posso ter essa passagem e aumentar o tempo. Aí nessa passagem de tempo, de cada etapa de tempo, eu consigo aumentar a minha função potência, que é o tempo que eu estou pegando cada par de vértices alcançável, tirando de T e colocando em L. Esse é o objetivo dele. Isso faz com que essa exploração temporal, que é essa caminhada temporal que ele vai fazer, seja em um tempo mais rápido possível, além dela ser rápida, a potência do grafo também é alta. Esse é o objetivo, fazer uma caminhada rápida e ter um grafo com a maior potência. Além disso, a fim de aumentar o potencial em qualquer etapa, este trabalho deve ser capaz de encontrar vértices terminais que podem ser adicionados ao conjunto inicial de um vértice restante nessa etapa. Vou ler novamente. Além disso, a fim de aumentar o potencial em qualquer etapa, este trabalho deve ser capaz de encontrar vértices terminais que podem ser adicionados ao conjunto inicial de um vértice restante nessa etapa. Ou seja, se em cada etapa eu estou colocando um par de vértices alcançável em L, eu estou aumentando, estou fazendo um outro conjunto inicial, e esse conjunto inicial vai ter uma potência alta. Certo? Então, quanto mais em cada etapa do tempo eu vou colocando, eu vou fazendo um novo conjunto inicial, que esses dois vértices vão fazer partes, e nesse deles fazerem parte, eu aumento a potência do grafo. Certo? Portanto, segue-se que a formação de um par também pode fazer com que o potencial diminua, visto que somos obrigados, nesse grafo atual, visto que somos obrigados a remover e um linha de todos os conjuntos residais em que eles estão contidos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um grafo, eu já tenho lá minhas caminhadas feitas, eu fiz outras caminhadas com aqueles Uzinhos que passaram de T para L, fiz aquelas novas caminhadas, certo? Só que aí eu tenho uma propagação de U, porque U faz parte de várias caminhadas, mas a partir do momento que ele se torna um par alcançável, todos os conjuntos que eles fazem parte, ele vai deixar de fazer parte. Então, eu diminuo também a função potência do grafo, certo? Então, embora alguma diminuição no potencial seja inevitável, é importante garantir que a diminuição não seja muito grande a única etapa, certo? Isso tem que acontecer leve em etapas de tempo. Ou seja, eu quero que essa caminhada do grafo, onde todos os vértices sejam par alcançáveis, no menor espaço de tempo. Mas eu não quero também que esses par alcançáveis sejam feitos todos de uma vez. Porque isso diminui também a potência do grafo, certo? Se os conjuntos iniciais de muitos vértices restantes contiverem o mesmo terminal, e esse terminal formar um par, ele será removido de todos esses conjuntos iniciais, possivelmente gerando uma grande queda no potencial, como eu estava falando, certo? Então, se esse tipo de comportamento ocorre com muita frequência, pode acontecer de não sermos capazes de obter uma quantidade grande o suficiente de potencial total, que é o potencial do grafo. E como resultado, não seremos capazes de formar a quantidade necessária de pares alcançáveis, certo? Porque o objetivo é formar uma grande quantidade de pares alcançáveis, mas ao mesmo tempo, ele quer que isso seja feito em um tempo, o menor tempo possível, mas ele quer também a terceira condição, que o grafo tenha uma potência alta, certo? Então, para isso acontecer, ele não pode também terminar em um tempo tão rápido, formar os pares tão rápido, porque se ele fizer tão rápido, ele vai ter poucos pares e vai ter a potência baixa, entendeu? Ele quer fazer em uma etapa de tempo pequena, mas que seja uma etapa de tempo pequena qualquer, que seja capaz de fazer a potência do grafo aumentar, certo? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, por quê? Porque esse artigo tem muitas definições que precisam de tempo, então, o próximo assunto, ele também precisa de um grande tempo, então, não vai dar, então, a gente termina por aqui. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Certo, certo. Uma é mais... Duas coisas, na verdade, que eu não entendi muito bem. Uma é... O que é que faz você transferir? Porque você tem... Você faz uma partição, uma bipartição do... Sim, sim. Um T e L, e aí, durante o tempo, você meio que vai fixando os pares que já tem caminho definido, você vai deixando eles fixados em T, certo? E alguns caras, você vai mudando de T para L. Sim. O que é que faz ele mudar? O que faz ele mudar? Essa é uma dúvida, se eu não ficou claro também. Vou botar lá no primeiro grafo, nesse daqui. Observe que o que é que faz o vermelho mudar para o vermelho para o preto? Significa dizer que você fez uma caminhada em um espaço de tempo, você formou esse vértice alcançável 2 e 6, certo? Mas esse 5 e esse K não fez parte dessa caminhada. Certo? Então, no próximo etapa do tempo, eu vou pegar esses que não fizeram parte da caminhada e vou passar para L. Então, o T linha que eu tinha, que era esse par alcançável, mas esses dois elementos aqui, esses dois elementos vão passar para cá, T vai ser igual a T linha agora. Porque ele só vai ter dois elementos vermelhos que são os pares alcançáveis. Porque o objetivo é que no conjunto T só tenha pares alcançáveis. Entendeu? Pares que não podem mais fazer caminhada. Então, ele pode começar no tempo 1, mas ele pode começar e dizer, não, a partir de um tempo tal, eu vou começar a fazer pares alcançáveis. Tá. E aí, então, ele joga para o lado do L, e aí, se eu consiga fechar um caminhão desse, ele joga para o T de volta. Joga para o T de volta. Então, se ele fizer a caminhada aqui, por exemplo, K, esse preto V3, o preto V5 e o vermelho V5, ele fez um caminhão alcançável. Então, ele vai pegar K e V5 e jogar para a T linha. Jogar para a T. Beleza. Aí, ele fica que nesse exemplo aqui, que nesse exemplo, ele fez essa caminhada, está vendo, de K até 5 e jogou K e 5 para cá. Ou seja, eu tenho uma outra caminhada. Tenho uma outra caminhada e eu tenho sua paula alcançável. E o mais importante, porque ele quer fazer uma única caminhada, então, ele vai juntar essa caminhada primeira com essa caminhada e ele faz uma concatenação de caminhadas, porque eles são conjuntos de juntos. Ou seja, o que são conjuntos de juntos? Os vértices que estão aqui não fazem parte desse conjunto daqui. Então, ele pode fazer uma caminhada, então, ele pode juntar do 1 para o K e formar uma caminhada. Ou seja, ele vai começar em 2 a caminhada, vai até 6, do 6 vai para o K e vai até 5. Aí, é uma concatenação de caminhada temporal. Tá. E uma outra dúvida? Então, é por isso que quando você vai fixando esses caras, o seu potencial vai caindo, é isso? Isso, o potencial cai, porque, por exemplo, aqui, eu tenho um potencial... Mas, pessoal, desculpa, só uma coisa. Quando você fala que o potencial cai, não é a soma do potencial, é o potencial no tempo, né? Ele vai caindo. É o potencial no tempo, porque nesse tempo aqui, observe que aqui é um período de tempo, aqui é outro período de tempo. Nesse tempo aqui, o grafo está estático. Então, significa dizer que eu tenho um conjunto inicial com esse 1, 2, 3, 5, com esse K e esse 5. Então, eu tenho uma função potencial, que eu tenho um conjunto inicial aqui, que eu tenho dois elementos vermelhos. Se eu tenho dois elementos vermelhos, cada pretinho desse aqui vale 3, né? Então, eu tenho aqui 9, 10, 11, 12. Eu tenho a função potencial valendo 12 nessa etapa do tempo. A partir do momento que eu pego esse K e esse 5, jogo para cá, a minha função potencial foi para quanto? Foi para zero. Foi para L, porque eu não tenho nenhum vermelho. E aí, cada preto passa a ser um. Agora, para você contabilizar esses vermelhos, eu estava achando que tinha que estar em algum caminho. Mas basta eles estarem... Agora eu não entendi. Tipo, você falou que o potencial nesse instante aí seria 12, porque você tem aí esses dois vermelhos no lado esquerdo aí, no L. No lado L. Só que você só não vai contabilizar esse potencial dele quando ele estiver fazendo parte do mesmo caminho? Tipo, só quem está, entre aspas, se beneficiando aí dessa presença deles não é o próprio N menos K? Não, quem está se beneficiando é o grafo todo, porque o potencial é do grafo. E quem dá o potencial do grafo são os vértices que estão contidos em L. Se esses vértices que estão contidos em L tiver vermelho, ele tem maior potência. Se nesse conjunto L não tiver vermelho, a potência diminui. E dependendo ainda do conjunto inicial. Eu acho que... Deixa eu tentar... Pelo que eu entendi, é que, por exemplo, no da esquerda, esse seu... 1,35 preto, ele vai contar o potencial. Com esse K5 aqui? Não, não, o de cima. O 3,35. Sim, ele vai contar o potencial. Não, não, lá de esquerda. Lá de esquerda. Nesse aqui mesmo. Isso. Ele vai contar o potencial. Como tem dois caras vermelhinhos aqui, cada pretinho desse vale 3. Porque se eu tenho uma função potencial, que eu tenho dois vermelhos, se eu tenho um conjunto inicial, que tem dois vermelhos, cada preto vale 3. Certo? Eu acho, então, que eu não entendi a definição do conjunto inicial, então. Porque eu lembro agora que isso é definido com base em quantos... quantos... quantos vértices vermelhos você tem no conjunto inicial. No conjunto. Espera aí que eu vou lhe passar o slide que tem isso. Aqui. Eu não queria nem esse. Eu queria esse. É, bora nesse daqui. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto inicial. Certo? Nesse conjunto inicial aqui, o conjunto inicial é um conjunto que está dentro de L. Certo? Eu passei K e 5 para cá. Tá? Então, eu tenho um conjunto inicial que esse K e 5 faz parte... Esse K e esse 5 vai fazer parte dessa caminhada. Porque esse K e 5 estava para cá. Na hora que formou essa caminhada, ele veio para cá. Então, ele faz parte desse conjunto. Certo? Esse N menos K e esse 7 é um outro conjunto. Certo? Então, por exemplo, nesse conjunto inicial aqui, que é essa parte aqui, esses três pretos valem 3, porque cada um deles vale 3. Então, vai ser 9. Certo? Esse conjunto inicial aqui vale 2. Então, eu tenho L, L1 e L2. Porque nesse conjunto aqui, eu não tenho nenhum vermelho. O que que está decidindo? A 2 é a soma 1. O que que está decidindo o fato de que os três de cima estão no mesmo conjunto inicial dos dois vermelhos, mas esses 7 e o N menos K não fazem parte do conjunto inicial? Certo. O que que isso... Como é que a gente observa? Vamos votar lá aquela figura. Certo? Faz de conta que eu estou aqui. Tá? E faz de conta que o 7 está aqui, porque o 7 não estava aqui. Lembra? Naquela figura lá. Faz de conta que eu tenho um 7 preto aqui. Tá? Eu fiz essa caminhada nesse tempo. O 7 e o N menos K não entrou nessa caminhada. Entendeu? E o K, e esse 5 vermelho, também não entrou nessa caminhada. Só que quando eu faço essa caminhada, todo vermelho que fica de fora da caminhada, ele tem que passar para L. Tá? Ele passou para L. K e 5 passou para L. E lembra que tem um 7 aqui. Tá? Mas só que o 7 e o N menos K, ele não faz parte. Aí eu formei um conjunto inicial. Quem é o meu conjunto inicial? É esses elementos que estão aqui, mas esse K e esse 5, porque foi no tempo que eles passaram para cá. Então, eu formei um conjunto inicial. Ele faz parte dessa caminhada ao mesmo tempo que ele não faz parte, porque ele passou para K quando ele foi formado. Eu acho que, pelo que eu entendi, na hora que você fecha uma caminhada, você define um conjunto inicial. E aí você conta quantos vermelhos tem nesse lado L, basicamente. Nesse lado L. Então, o 7 que está aqui invisível, mas que a gente sabe que ele existe, ele não faz parte dessa caminhada. Ele está separado aqui com N menos K. Então, eu tenho dois conjuntos iniciais. Certo? Eu tenho esse conjunto inicial que tem três pretos e eu tenho esse conjunto inicial que tem dois, o 7 e o N menos K. Só que esse 7 e N menos K não tem nenhum vermelho. Então, cada um deles vai valer só um. Então, a função dele aqui vale dois. O potencial deles é dois. Certo? Desse conjunto. O potencial desse conjunto aqui é quanto? Nove. Qual é a função potencial do gráfico nesse tempo aqui? Doze mais dois, quinze. Nesse instante do tempo aí, o grafo tem um potencial de quinze. Nove mais dois. Oi. Só uma dúvida rápida. Então, quer dizer que quando eu fecho um caminho desse e como eu passo os vermelhos para o lado L, se eu tiver um número muito grande, eu posso aumentar o potencial muito, muito assim, de uma vez. Pode aumentar. E se no outro tempo eu conseguir, com esses vermelhos que eu joguei para o lado L, formar muitos outros caminhos, eu posso diminuir também drasticamente de uma vez. É isso? Isso. Isso mesmo. Então, porque, por exemplo, eu posso fazer essa caminhada de dois a seis aqui e pegar todo, o 7 e o K aqui. Ficou esse K e 5 aqui. Então, eu fiz uma caminhada, eu peguei muito, ela é muito preta nessa caminhada. Então, significa dizer como esse 12 e 6 eu passei por um, 3, 5, 7 e o K e fui para o 6, eu vou ter um potencial de quanto? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3, 15. Eu tenho um potencial de 15. Não. 5 vezes 3, 15. É 3, 12, 13, 14, 15, esse é 7, 18. Eu tenho um potencial de 18, porque eu usei o 7, e usei o N menos K. Certo? Beleza. E você fala que ele vai decair porque à medida que você vai fechando o caminho, você vai ter menos vértice para poder contabilizar. É, menos vértice para contabilizar. Porque, por exemplo, esse K e o 5 aqui sobrou. Certo? Faz de conta que esse K e 5 sobrou e esse N menos K. Então, se eu fizer uma caminhada em outra etapa do tempo, porque observe que isso tudo acontece em tempos rápidos, né, gente? De um tempo, pode ser... Aí, esse tempo você vai pensar em segundos, em minutos, é você que vai definir de acordo com a aplicação que você está fazendo. Então, por exemplo, se em outra etapa do tempo for minha caminhada de K até 5, K passando para cá. E quando eu passo esse K e 5 para cá, o potencial do gráfico caiu. Entendeu? Ele vai para L, né? Porque vai... Tudo vermelho ficou lá na direita. Porque todo vermelho ficou lá. Aí, eu já tirei, já passei ele para cá. Então, observe. Então, o que define muito, como você falou, é se eu tiver mais... O maior número de vértices você consegue também ter um potencial maior. Quanto mais é, você tem um potencial maior, né? E também, o tempo que você leva para formar e você também não pode formar de vez e tirar todos os vermelhos de vez em uma etapa de tempo só. Você tem que fazer isso de caminhada. Ou seja, quando é que você tira de vez quando você faz uma caminhada que você leva aqueles vértices de vez? Então, antes de você fazer uma caminhada pequena, o ideal é você fazer pequenas caminhadas de juntas e no final do grafo você concatenar, ou seja, unir todas essas caminhadas pequenas em uma caminhada só. Certo? Porque se você fizer caminhada em que você tira e coloca caminhada, por exemplo, se eu tiver uma propagação aqui do K, desse elemento K, ou seja, o que é uma propagação? Eu tenho ele saindo de K, 3, 5. É uma caminhada. Porque eu posso repetir o preto, eu não posso repetir o vermelho. Então, eu posso K, 3, 5. E eu tenho caminhada K, N, menos K e 5. É outra caminhada. Observe que a outra caminhada não já deixou de existir. Mas a partir do momento que eu faço uma caminhada e que eu uso K e 5, essa caminhada daqui para cá e essa caminhada daqui para cá ela deixou de existir. Porque eles foram alcançados, tirou toda a propagação dele e vai reduzir drasticamente o meu potencial no gráfico. Então, de forma ótima, se eu fizer essas pequenas caminhadas, maximizando, de certa forma, esse potencial, quando eu faço essa união de junta, eu vou ter meio que o máximo, pensando assim, eu vou ter o máximo do que eu poderia conseguir. Eu vou maximizar esse potencial do meu gráfico quando eu faço essas uniões de junta. são feitas pequenas, porém, elevando o potencial, não é isso? Isso, isso. É como se eu chegasse a ser melhor, né? Por isso que ele fala em um tempo ômega. Esse tempo ômega é o tempo que é o melhor, que eu consigo fazer isso em um tempo ótimo e de uma forma ótima. Beleza. Tá, eu tenho uma pergunta, na verdade. que, assim, a função potencial, ela depende de quais... Ela me parece depender de algumas escolhas, né? Porque, por exemplo, uma vez que eu decido esse caminho 2 a 6 aqui, no momento T1, no momento T2, o K e o 5 tem que passar para o conjunto L. Para o conjunto T? Ah, sim. Sim. Passam para o conjunto L e a gente vai tentar achar nos momentos posteriores caminhos que vão de cá e chegam em 5. Certo? A gente vai tentar concatenar os caminhos temporais possíveis para formar isso. Mas poderia existir um caminho no tempo T1 também de 6 para cá? Não posso mais usar nem 2 nem 6. Não, é isso que eu estou falando. No primeiro momento, no primeiro momento, tem um caminho de 2 para 6, mas também poderia ter um caminho de 6 para cá. Certo? Sim, sim, sim. E aí envolve uma escolha de qual caminho eu vou escolher. Eu vou escolher o caminho de 2 para 6 como o meu caminho inicial e aí eu não posso usar o 6 para cá porque os pares alcançáveis têm que ser de juntos. E dependendo das escolhas que eu faço nos tempos, a função potencial muda. Isso, muda. Então a função potencial é dependente da escolha, certo? Do caminho. É, aí eu fiquei meio em dúvida. Não sei se talvez vai ser justamente isso que vai ser abordado no futuro de como é que a gente transforma isso num problema de otimização. Qual é a melhor escolha ou qual é a escolha que dá as melhores funções potenciais para fazer o negócio. Mas o que eu senti falta foi nessa definição de função potencial essa reflexão das escolhas como foram feitas, né? Dos caminhos que foram escolhidos aqui. Sim, até esse momento... E aí eu fiquei meio confuso. Eu acho que faltou... Desculpa, Marias. Eu acho que faltou dizer que o objetivo é maximizar a função potencial. Não, mas eu falei que o objetivo era maximizar. Não, não, eu sei, sei. Mas forma... Porque assim, pelo que eu entendi, se você escolhe um 3.5 ou esse outro caminho vamos supor que é... Sei lá. Um 3.5 também só que de 6 para cá. Né, sei lá. a função potencial vai ser a mesma. Né, isso? Sim. Sim. Então, meio que a escolha é baseada... Eu acho que é mais ou menos baseada nisso. Você quer maximizar a função potencial. É, observe que até esse momento aí do artigo ele ainda não fez a proposta do artigo. Então, possa ser que na próxima apresentação que vai ser a apresentação que vai ser... como vai iniciar a proposta do artigo ele defina que o caminho tem que ser o menor o caminho mínimo que ele conta em vários caminhos mínimos entendeu? Porque até esse momento aí ele não definiu qual era a escolha do melhor caminho ele não definiu como ele escolhe o caminho ele só faz explicar o que é a função potencial o que é um conjunto inicial está entendendo? Ele define o que é o conjunto inicial e o grafo temporal mas ele não fala até o momento qual vai ser a escolha do melhor caminho a única coisa que ele fala é que ele tem um caminho alcançável que vai sair de um vértice vermelho e chegar em um outro vermelho e que esses dois esse pares de vértice vermelho não podem ser mais utilizados em outro caminho certo? Que você pode fazer um caminho de vermelho para preto dentro de L e que nesse sentido o vermelho não vai para o conjunto T ele só vai para o conjunto T se eu fizer um par alcançável dentro de L mas ele não fala como é que eu faço a escolha desse melhor caminho até esse momento ele não falou possa ser que nas outras etapas do artigo ele fale sobre isso mas até o momento ele não falou então eu não quis eu não quis avançar para não pular as etapas do artigo entendeu? Sim não o meu comentário não é nem em relação a isso nem dizer que os caminhos são escolhidos de forma a aumentar a função a soma das funções potenciais porque a função potencial ela é para cada ponto temporal específico mas eu acho que a definição e a definição é a definição do artigo de função temporal ela falta parâmetros na minha ou de potencial de potência temporal ela falta parâmetros na minha opinião né pelo que eu entendi essas escolhas determinam qual é a função potencial então ela essas escolhas que foram realizadas elas deveriam aparecer como parâmetro em algum lugar da definição de função potencial de forma que a gente consiga ter qual é o parâmetro que a gente quer otimizar inclusive a gente quer faça essas escolhas de forma escolha escolha esse parâmetro de forma a maximizar a função potencial na hora de transformar isso em um problema de otimização eu acho eu fiquei meio confuso em relação a essa definição assim mas aí vamos ver o futuro verdade e outra coisa também nessa sua pergunta aí você aí eu paro e penso né porque eu fico parando e pensando nesse artigo porque ele é confuso o autor ele escreveu muita coisa confusa tem coisas que eu consegui encontrar em outros artigos mas tem coisas que eu não consegui encontrar porque eu fico pensando será que esses caminhos são aleatórios porque se os caminhos são aleatórios a gente não pode definir como você falou né quais são os parâmetros para escolher esse caminho ou seja será que em cada etapa do tempo esses caminhos são aleatórios eles se formam ou se ou será que não esses caminhos não são aleatórios eu quero o menor dos caminhos você está entendendo até o momento não ficou claro isso qual será o caminho ele só fala que isso acontece beleza algo mais de alguém então vou interromper a gravação professor a gente tinha feito uma atividadezinha para passar é que eu perdi a conexão da internet aí eu tive que procurar um lugar que pegasse sinal